E se eu te dissesse que depois da atualização do Free Fire existe uma sensibilidade secreta que os ProPlay estão usando e eles não querem te contar de jeito nenhum? Como é que é, rapaz? É isso mesmo, bairro. Ninguém te conta ela porque eles não querem que você dê capa, mas eu descobri ela toda detalhada e vou revelar a melhor sensibilidade depois da atualização do Free Fire nesse vídeo. Então não pula nenhuma parte dele pra você não perder nada, porque com essa sensibilidade você vai subir o capa muito fácil com qualquer arma. Quando você for jogar X1 contra aquele seu amigo que faz mais um troco, ele não vai clicar, ele vai ficar chorando e vai achar que você tá usando programinhas. Porque com ela você vai pegar mestre muito fácil no CS, vai conseguir pegar elite, porque hoje em dia a maneira mais eficaz de você subir patente é amassar no geral. E você só consegue amassar geral se tiver com a ciência que eu vou passar agora no vídeo. Preste bastante atenção, pode ver que ela tá toda no zero, mas antes de eu revelar cada uma pra vocês, eu quero saber quem são os braços que já conseguem clicar no botão do like e quem consegue se inscrever aqui no canal da lenda. Porque se você quiser ficar com a ciência visualizada todos os dias pra nunca mais dar peitão, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo e também comenta bastante melhor sensibilidade aqui nos comentários. Porque quem mais comentar melhor sensibilidade, eu vou mandar um salve no próximo vídeo, eu vou mandar um salve agora para o Rodrigo e um salve também para o Ariel. Agora que você já fez tudo isso, preste bastante atenção, porque essa sensibilidade eu só vou mostrar uma vez que ela é secreta entre os pró-plays, eu tô com medo deles descobrirem que eu tô revelando o maior segredo deles depois da atualização. A sensibilidade mobile tá toda no zero, não tem segredo pra configurar, é muito fácil mostrar o passo a passo pra você sair desse vídeo dando só trilhares, porque eu não quero ver ninguém dando peitão. Eu quero muito que você dê sua capa, eu quero muito que você saia desse vídeo dando só trilhares, parecendo que a sua mira tá menstruada. Na mira geral, depois dessa atualização, se você deixar no 100 ou se você deixar a sua sense muito alta, vai ficar passando da cabeça, você vai pinar seus tiros. E o intuito aqui é que a mira gruda na cabeça, parecendo que ela tá menstruada, parecendo que você usou programinha. Os pró-plays, eles estão usando uma sense mais baixa pra jogar mapa aberto. Mas como o foco aqui é CS, é 4x4, é 3x1, a gente tem que aumentar um pouco a sense, tem que deixar exatamente no 93 pra você conseguir dar capa tanto com o MAC-10, com o UMP, com o Thompson e também com a arma de um tiro. Deixa a geral câmera branca no 93. A segunda mira que você tem que configurar, a mais importante de todas é a AMERA 2X, pra você dar backtrack, pra você dar um macetinho de MAC-10, pra você dar um macetinho de UMP, um AUG, com as armas que você tem a AMERA 2X no CS e no 4x4. Na WM, eu não mexo nela, porque a WM a gente dá mais feio do que capa, então não precisa mexer na WM. É somente a AMERA geral e a AMERA 2X que você vai mexer, porque essa é uma sense mais focada em 4x4, mais focada em X1, pra você oprimir os seus amigos e eles não clicarem contra você. E é muito importante, assim que você colocar essa sensibilidade, você precisa vir aqui na ilustramento e acostumar com ela, nada vai adiantar você ir direto a partida que você vai pinar, acostuma com a sense antes e vem treinar de doce, vem treinar de deserto, vem treinar de UMP com as armas de 4x4. Olha só essa aqui, olha só a jump, olha como é que gruda, olha só como é que gruda a MOBAI, não espalha tiro, a mira gruda na cabeça. É assim que a sua sense vai ficar, mano. Olha só isso aqui. Você vai sair desse vídeo com a sense desse jeito, olha isso aqui, ó. Eu posso ficar aqui até amanhã quando eu vou dar peitão, olha só o satisfatório de doce. Toma, tô falando, MOBAI. Com essa sense, ninguém vai clicar contra você, usa tudo igual eu tô passando. Agora você já sabe a sense, eu vou te passar qual que é o tamanho certo, botão tirar, então assiste o vídeo até o final. Porque se você ir pra alguma parte, você não vai saber a sense toda completa, não vai saber os truques que é pra você fazer e você vai ficar dando peitão e vai aparecer um baile falido. E agora a parte principal da sensibilidade, que muita gente não se atenta a esse detalhe, que é a parte do botão de atirar. E nessa nova atualização, com essa sense específica, o seu botão esquerdo tem que ficar não apenas mostrar ao mirar. Não coloca no sempre igual eu passei nos últimos vídeos. Tem que deixar somente o botão direito, deixa um tamanho 58 nessa mesma posição que eu tô usando ele. Eu passei o dia todo testando várias porções diferentes, até achar o que os ProPlay estão usando. E é nessa porção e nesse tamanho. Tem que deixar sempre um vãozinho embaixo do botão de tirar, pra quando você arrastar o capa, você arrastar ele fazendo o formato de um J ou um formato de um 6. Olha só o meu botão, fica no formato de um J, tá vendo? É assim que você vai arrastar o capa, pra mira grudar na cabeça, sempre fazendo o formato de um J na hora de você arrastar o capa pra cima. Tem que deixar nessa mesma posição, o botão esquerdo pode deixar do lado esquerdo pra você avançar o gelo, pra você recuar o gelo no X1, no 4x4. Não precisa colocar ele dentro do botão direito, é somente nessa ciência específica que você precisa deixar o botão esquerdo ali. Você viu o tamanho do botão tirar, te facear a sensibilidade. Se você usa DP, eu vou passar DP pra cada telefone agora. Se você não usa, pode usar a mobile. Olha a de 12 agora. Pra quem gosta de usar a de 12, peguei, puxei, toma. Agora eu vou passar a DP de cada telefone, assiste o vídeo até o final. Ciência Mobile, começando passando as configurações de DP pra você usar. Começando com a velocidade do ponteiro, que muita gente acha que não faz diferença. Coloca a velocidade do ponteiro no máximo. O clique automático, você vai ter que ativar ele pra deixar no curto. E o cursor do mouse grande, você também tem que ativar. É só isso que tem que mexer. Não precisa mexer em talkback, não precisa mexer em mais nada. É somente essas configurações. E agora o DPI. Pra quem joga no Samsung, a 10, você vai usar 815 de DPI. Se você joga no A02, é 570. Se você joga no A01, é 595. E se você joga no A20, é 620 de DPI. Se você quer que eu faça uma DPI específica no celular, comenta qual telefone você joga, porque no próximo dia eu trago e teste pra você. Pra quem joga no J5, é 350. E pra quem joga no J7, é 595. Eu passei a sensibilidade toda correta pra você não errar o cap. Dá só trilhares, parecendo que a sua velha tá menstruada. Usa tudo igual eu passei nesse vídeo. Qualquer coisa que você colocar de frente, você não vai dar cap. Você vai ficar dando peitão, você vai parecer um baile falido. E eu não quero que você pareça um baile falido. Eu quero que você chame todo mundo pro x1, pra ninguém brigar contra você. Pra quem quer jogar uma partida com a lenda, pra jogar um 4x4, jogar um x1, adiciona a lenda lá. O meu ID é esse aqui que tá na tela. Eu tô fazendo sala 4x4 todos os dias. É só você me adicionar e comentar aqui nos comentários qual que é o seu link pra adicionar você e chamar você pra salinha. E também não esqueça de entrar na minha guilda, Bezim Revela. Eu quero somente os brabos com a mira menstruada. Somente quem tem a mira suspeita lá. Então pede pra entrar na guilda, joga o 4x4 comigo. Entra no meu Discord, o link tá aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no botão do like. Não esqueça de se inscrever. Tamo junto e até a próxima, seu mobile. Transcrição e Legendas Pedro Negri